Muito breve vai sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora Onde está o dirigente dessa igreja? E os sofreiros daqui Onde estão? As mensagens que pregavam Muitos tristes se alegrem Eles também foi-se embora Onde estão? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Onde está a juventude? Onde está aquele povo barulhento? 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 Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora para a senhora Eu sou o Senhor, o teu Deus Eu sou o teu protetor Eu sou o teu fiel amigo Na alegria e na dor E porque tu te entristeces Alegra o teu coração Te lembras que eu ainda te amo Sou eu quem te tomo pela tua mão Se pelo fogo passares As chamas não te queimarão Ou nas profundezas dos mares As águas não te afogarão Eu sou aquele que te guarda Eu vejo os caminhos teus Volte agora mesmo para mim Eu te escolhi E tu és meu Nosso Deus é um Deus maravilhoso É nesse Deus que devemos confiar Ele operou no passado E hoje pode operar Vale a pena mesmo e Deus nos confiar Esse Deus foi quem abriu o mar vermelho E o povo de Israel atravessou Esse Deus é um Deus que devemos confiar Esse Deus é Deus de amor Eu mesmo não mudou Confiemos nesse grandioso amor Nosso Deus é um Deus muito poderoso Lá no deserto Lá no deserto rios Ele fez brotar Abriu fontes e sinos fales Fez os pássaros nos sares Vale a pena nesse Deus nos confiar Esse Deus foi quem abriu o mar vermelho E o povo de Israel atravessou Esse Deus é um Deus que devemos confiar Eu mesmo não mudou Confiemos nesse grandioso amor Eu mesmo não mudou Música Se a cruz ainda estivesse ocupada E o meu Jesus ainda estivesse lá Os meus pecados não seriam perdoados E nem destino eu poderia cantar Graças a Deus porque a cruz está vazia Graças a Deus que o meu Jesus saiu de lá As suas mãos já não estão mais pregadas Estão estendidas para nos abençoar Temos certeza que a cruz está vazia Porque sentimos o Senhor destinar Teus pés que foram transpassados pelos tempos Em nosso meio Ele está a passear Graças a Deus porque a cruz está vazia Graças a Deus que o meu Jesus saiu de lá As suas mãos já não estão mais pregadas Estão estendidas para nos abençoar Graças a Deus porque a cruz está vazia Porque sentimos o Senhor neste lugar Se estás enfermo E se estás triste Ele pode te alegrar Graças a Deus porque a cruz está vazia Graças a Deus que o meu Jesus saiu de lá As suas mãos já não estão mais pregadas Estão estendidas para nos abençoar Não ajunteis tesouro na terra Onde a ferrugem e a traça consomem Onde os ladrões vivem e minam e roubam Mas a juntais tesouro no céu Lá não a ferrugem nem traça consomem Onde os ladrões não minam nem roubam Onde não há o engano do homem Pais a juntais tesouro no céu O homem não pode servir dois senhores Não pode servir a Deus e a mamão Pois onde estiver o seu tesouro Aí estará o seu coração Olhai bem atento Os lírios do campo Que hoje existe amanhã já não há Nem Salomão se vestiu como um deles E como eles crescem sem trabalhar Se andeis cuidadosos quanto a vossa vida Pelo que a fez de comer ou vestir Não tema o Senhor é a fonte da vida Tudo prepara em nosso porvir Por isso vós digo não andeis inquietos Pense em nosso Pai Celestial Se ele assim veste a terra do campo Basta cada dia o seu próprio mal Olhai bem atento os lírios do campo Que hoje existe amanhã já não há Nem Salomão se vestiu como um deles E como eles crescem sem trabalhar Há uma expressão muito linda Que brota dentro da alma Diz o menino e o jovem Até os velhos já cantam Todos aqui já conhecem A expressão que me refiro É a palavra aleluia Que já cantam os que vão ao céu É a palavra aleluia Que já cantam os que vão aos céus Quer me critiquem Quer me persigam Quer digam de mim o que queiram Digam de tudo Fanáticos, loucos Mas o meu colhe se transborda Suportarei tudo isso Ainda que meu corpo torturem Só eu não suportarei Só eu não suportarei Que eu não possa dizer aleluia Só eu não suportarei Que eu não possa dizer aleluia Muitos se atrevem a dizer-nos Que nós não temos cultura Porque louvemos a Deus Porque dizemos aleluia Mesmo não tendo cultura Breve iremos para os céus Para cantar aleluia 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 Para cantar aleluia 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 Só eu não suportarei que eu não possa dizer aleluia Ilegrinando por este mundo, caminhando para o céu de luz Muitas vezes com os pés feridos, conversando com a pesada cruz Já cantando ou mesmo chorando, minha cruz eu não posso deixar Pois no meio da angústia eu ouço a lá do meu Jesus a se levantar Levanta a tua cabeça e vai, vai seguindo e não chores, vai O Senhor enxugará teu pranto e o nó, o canto do encomará Se você está desanimado, já pensando em deixar a cruz Esquecendo que do outro lado, te espera o Senhor Jesus Toma a tua cruz e vai seguindo, mesmo se tua cruz pesada é Mas não temas sem a confiança, é o Senhor que está provando a tua fé Levanta a tua cabeça e vai, vai seguindo e não chores mais O Senhor enxugará teu pranto e o nó, o canto do encomará Senhor, prova que ele há quem ama Ele te nunca se esquecerá E tu choras, ele te contempla Se tu clamas, também te ouvirá Clama sobre ele os teus problemas Põe os teus joelhos sobre o chão Pois existe alguém ao teu lado, o canto do encomará Pois existe alguém ao teu lado e está colhendo as tuas orações Levanta a tua cabeça e vai, vai seguindo e não chores mais O Senhor enxugará teu pranto e o nó, o canto do encomará Passe pra um lado de cada ser que está do lado de lá Terás prazer diferente que o mundo não sente Porque não tem luz Do lado de cá tem um homem que há muito tempo morreu numa cruz Seu nome é maravilhoso, seu nome é lindo, seu nome é Jesus Passe pra um lado de cá você que está do lado de lá Do lado de cá tem um homem que muito te ama e te chama também É ele o homem de branco que enxuga o pranto que você tem Batiza com o Espírito Santo, prepara e leva pra Jerusalém Do lado de cá você sente o que o povo crente está a sentir Você sentirá esta glória que o mundo lá fora não pode sentir O gozo do Espírito Santo, somente os santos podem gozar Se queres sentir este gozo, passe de pressa pra um lado de cá Passe pra um lado de cá você que está do lado de lá Do lado de cá tem um homem que muito te ama e te chama também É ele o homem de branco que enxuga o pranto que você tem Batiza com o Espírito Santo, prepara e leva pra Jerusalém Neste hino que eu canto vou falar de um homem Que há muito tempo por aqui passou Fazendo maravilha as milagres operou Este homem que eu falo é o Senhor Parece que eu vejo lá em Jericó O clamor do cego parte meu Notou que Jesus passava e foi-se a clamar Tenha compaixão de mim, filho de Deus Parece até que eu vejo Maria perguntando Onde foi que puseram meu Senhor Parece que eu vejo o anjo lhe dizer Não está aqui porque ressuscitou Parece que eu vejo o céu se abrindo E o som de hinos divinais O filho de Deus surgindo E a igreja subindo E entrando nas mansões celestiais Lá no deserto tão sozinha Eu estava a chorar Quando uma voz muito suave ouvi falar Não chores mais, eu sou Jesus E vim pra te consolar As tuas lágrimas eu vou enxugar Não chores mais, não chores mais Jesus assim me falou Não chores mais, pois contigo eu estou Não chores mais, não chores mais Jesus assim me falou Não chores mais, pois contigo eu estou Se as provações desta vida fazem os teus olhos chorarem O Senhor é Deus que está a te contemplar Se confiares em seu poder Em sua graça sem par As suas lágrimas ele vai enxugar Não chores mais, não chores mais Jesus assim me falou Não chores mais, pois contigo eu estou Não chores mais, não chores mais Jesus assim me falou Não chores mais, pois contigo eu estou Não chores mais, pois contigo eu estou No sexto capítulo do livro de João O verso é o doze, o livro é revelação Nos fala este livro de uma visão Que o mundo passaria por grande a função O selo foi aberto, a terra estremeceu O sol tornou-se escuro, mais negro que o breu A lua como sangue A lua como sangue para o mundo escorreu A lua como sangue para o mundo escorreu Abriu-se o sexto selo Foi João que escreveu Muitas estrelas saíram do firmamento Como as figueiras que soltam seus rebentos E o sol se retirou Como um livro que se enrola E os montes se moveram Para dentro e para fora O selo foi aberto, a terra estremeceu O sol tornou-se escuro, mais negro que o breu A lua como sangue para o mundo escorreu Abriu-se o sexto selo Foi João que escreveu Os povos que restaram Fugiram com temor Gritavam para os montes Nos cubra por favor Na ira do cordeiro Sentimos-no em favor Clamaram pela morte Mas a morte se ausentou O selo foi aberto A terra estremeceu O sol tornou-se escuro, mais negro que o breu A lua como sangue para o mundo escorreu Abriu-se o sexto selo Foi João quem escreveu Com umimi O silêncio Fazia lá no jardim Quando Jesus chorou assim Ah, meu Pai, ah, meu Pai Faz esse cálice de mim Se é possível, por Faz essa tua vontade Dali Jesus foi conduzido A presença de Pilatos E a turba gritava Crucificado Como um correio não se queixou A crueldade ele aceitou Sofrendo por mim Com grande amor A terra tremeu O sol escureceu Não pôde contemplar A terra tremeceu O sol não deu O sol não deu O sol não deu O seu calor O mel do tempo derramou De alto a baixo protestou Jesus deu o brado E expirou A terra tremeu A terra tremeu O sol escureceu Não pôde contemplar Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Por que Me desamparaste Nem mesmo Deus Nem mesmo Deus Dos altos céus Pode contemplar Elohim 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 Lama Sabatame Por que Me desamparaste Para o monte das oliveiras Jesus subiu Para orar Pela manhã Voltou ao templo Para o povo ensinar Os escribas e os fariseus Trouxeram a mulher Que estava a pecar Cada um com uma pedra Na mão Ao Senhor Vieram perguntar Pelo Senhor Que diz Se a lei de Moisés Manda apedrejar Jesus disse Quem não tem pecado Seja o primeiro A pedra A atirar Meigo e sereno Cheio de compaixão Abaixando a cabeça Com o dedo Escrevia no chão Abaixando a cabeça Com o dedo Escrevia no chão E Jesus Levantando os seus olhos Olhando não viu Nenhum homem sequer Onde estão Os teus acusadores Perguntou Para a pobre mulher Senhor Ninguém me condenou Levantando a cabeça Não viu ninguém mais Jesus disse Nem eu te condeno Vai em paz E não peques mais Vai em paz Vai em paz Vai em paz E não peques mais Tu que andas pelo mundo Como morimbundo Sem ter salvação Corre de um lado Pra outro Procurando paz Para teu coração Jesus disse Eu sou a porta Eu o que importa É por ela entrar Ele é o verdadeiro abrigo É o fiel amigo E pode te salvar Dá a Cristo coração Hoje ele pode voltar Se o aceitares agora No reino da glória Tu irás morar Quantas vezes tu procuras Preencher vazio Do teu coração Nos prazeres desta vida Em coisas que te levam Para a perdição E o vazio continua Somente amarguras Em teu coração Cristo é o caminho certo Para o teu problema Ele é a solução Dá a Cristo coração Hoje ele pode voltar Se o aceitares agora No reino da glória Tu irás morar Se o aceitares agora No reino da glória Tu irás morar Se eu aceitares a glória no reino da glória, tu irás morar